4, 4, isso, 4 mais 4, discoito, biscoito, 8, discoito, olha aqui ó, eu vou te colocar de castigo, tá de castigo joca proibido de olhar pra mim, tá falando um montão de bobagens do esse disse nem de verde foi equipado onde onde um homem ficou Greengills olhou de novo este Este Disney DVD foi equipado com o de... Foi equipado com o de... Foi equipado com o de... Este Disney DVD foi... O que que foi? O que que foi? Você ia morder a minha orelha e ainda perguntam o que que foi? Ainda perguntam o que que foi? Ainda perguntam o que que foi? Tá pensando que eu sou o quê? Conida! Olha aqui, eu vou te levar embora. Eu não quero ir embora, não. Mas vai embora sim! Já volto pra fazer mágica. E eu gosto de mágica.